Era um faker, cara, era um faker Aqui, ó, Raiden Bush, era ele Calma, isso aqui não é o Goku, velho Esse aqui é o Flanalissa, né? Mano, o Goku tava com esse nick, acho que esses dias Ele tava diamante, já tá Changer É o Flanas, né? Eu acho que ele fica revezando Esse nick aí, podia revezar comigo, hein Dar um nick pro verdadeiro faker Raiden Bush é o astro? Não, é o astro O astro é o dono do nick, só que ele Fica revezando com o Goku, com o Flanalissa O Goku tava com esse nick Numa conta diamante esses dias Mas não é o Goku agora, ele fica trocando de nick Revezando, o astro é bem É bem zed, o nick de Raiden Bush não é bem zed Deve ser o Flanalissa Ele fica revezando o nick Nossa, isso aqui do meu time, eu tenho que dar dodge O maluco é o crime Não, se ele pegar a kindred Do dodge Dá uma parada aqui nessa fila, que truça A fila tá, que crime Cara, vai ser a mesma fila, véi Certeza Ah lá, parei Ah, pelo menos caiu o jungle Caiu, mano Caiu, main support autofill, mano Não, pode cair tudo, tá ligado? Autofill, menos main support, cara Main support, não é, não Ele não vai jogar bem de nada se ele cair autofill Nem se ele pegar, sei lá, um warning Bandeira é Z, véi Queria já dizer Só que eu vou dar dodge, mano Não Eu confio, eu confio Seu imperador há de retornar Cara, solo kill é complicado, mano Não existe um melhor jogador da solo kill E nenhum top 1 é melhor jogador da solo kill O cara, simplesmente lá, aquele Jason lá de hoje mais cedo O cara era top 1 e foi amassado no top Pelo GP que tem 300 pontos no Grão Mestre Tá ligado? Solo kill é solo kill, mano O cara pode perder a lane nível 1 Por, sei lá, 1 mesmo besta O cara pode tomar 2 gang e acabar lane dele Sei lá, o cara pode fazer o item errado Que vai fuder o game dele e a lane face Solo kill é solo kill é apenas Não existe o melhor Não existe o pior Solo kill eu posso ganhar, sei lá, do Kamei Não quer dizer que sou melhor do que ele Posso ganhar do Faker na solo kill Não quer dizer que sou melhor do que ele Caralho, doideira Mano, doideira um ataque do Bino Sem querer Ah, a lane tá eficaz, esse aí é bem Aí, ó, por exemplo, agora Se fosse o Kamei Matei ele Olha o que pode ter acontecido Tá ligado? Solo kill, hein? Tudo pode acontecer Olha lá, ó Podia ser o Kamei que dando TP Morreu Aí ele vai perder o jogo Quer dizer que sou melhor do que ele Solo kill não tem como definir nada Nada, nada, nada Ah, não foi remake a lane voltou Como assim não dava mais pra dar remake, cara? É porque ontem o maluco O meu time tava pra ficar E não dava pra dar remake também É sério isso? Que tiraram o remake? O maluco, o meu time também Ontem ficou pra ficar E não deu remake Aí o cara voltou Sei lá, de 5 minutos de jogo 5 níveis atrás E ainda na jungle Remake bugou Ah, tá É Riot, né? O nome da empresa é Riot Pode pra caralho, velho Essa opção corrupta Leoninha fazendo a boa, mano Olha o Nagazawa, né, mano O moleque já deve tá Ele vai quitar Certeza, mano O moleque ele morre duas vezes Ele já tá com vontade de quitar, mano Vai ficar parado Vai ficar base Do nada Cortadaço Pro player ou streamer quita, filho Já é Explosito no Twitter Na hora Caraca, mano Depois de 2 segundos Que ele vê Ele é expulsado offering Ajonzi Leque Seren Carnival Nos ú Ele é expulsado Para tudo Ajonzi Intel É Jogu Esружado É Todo És Result. Caralho, que susto, moleque. Vai tomar no cu. É bronze essa merda? Não. Gromestre deu um mestre. Essa conta aqui tá chamber, mas... Putz, não existe fila chamber. Tô com mil pontos, só cai, mano. Só cai Gromestre, deu um... Tá na na na. Tá na na na. a gente vai ser exausti. Fique todos os challengers marcar um horário e dar kill e aí sim ia ser Pug. Mano, a maioria dos challengers não joga muita coisa, só tira inatividade. Por quê? Porque o cara vai jogar, ele cai com 4d1, aí ele ganha 15 pontos e perde 20. Pra que o cara vai jogar? É por isso que tem um milhão de pontos Smurf. Haha, o cara tava na bush, não consegui dar, é isso aí eu acho. Ah, nem estou dizendo que a Bob não morreu. É, ficou preso. Ficou preso ainda não. Mano, mata o cara, pelo amor de Deus. Ah, tem que dar exausti numa top, mano. Tomar no cu. Ah porra, passaram o cara ali. Tchau. 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 Que eu tô Cara, faz isso aqui, velho Meu Deus, nossa, pegou pelo menos Mano, Pok e Baron, velho Mano, os caras pararam de invocar o Baron Pra focar a Evelyn, a Evelyn não, a Poppy E aí ela entrou no pitch ainda Meu Deus, o cara tá madíssimo, caralho Ah, que porra é essa? Estão sendo doutrinados pelo Fili Poupi apenas Não é o Fili Poupi esse cara não, eu acho Mano, o cara não para Mano, eu não vi esse cara tá com a Evelyn uma vez Ou ele tá morto ou ele tá morto Mano, eu não vi esse cara não, eu acho Mano, eu não vi Mano, eu não vi Mano, eu não vi esse cara não Mano, euılmış Mano, eureen Mano, eu 원vi Mano Let's go o gato só assim pra ganhar que que é indifícil que que é indifícil tem um assaí ainda 2 barra 15 e ót dificuldade pra ganhar o jogo Não, 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 não.